Devemos tomar um empréstimo para pagar a faculdade? No mundo das finanças pessoais, muito se discute sobre dívidas boas e dívidas ruins. E muitos consideram a dívida com a faculdade, o crédito estudantil, como uma dívida boa, partindo do princípio que a pessoa está se endividando para investir em si mesma, no seu desenvolvimento pessoal, profissional, e que a educação vai se pagar. Que ela vai arrumar um emprego melhor, vai ter um salário maior, vai ter uma capacidade de pagamento e vai conseguir dar cabo dessa dívida e, mais que isso, vai conseguir ganhar além do que ela pagou. Isso é verdade até certo ponto. De fato, a lógica por trás disso faz todo sentido. Porém, é muito importante que a pessoa leve em conta, de forma bastante séria, qual é a capacidade dela de recuperar o investimento depois que terminaram os estudos. Se tiver bastante segurança que vai conseguir recuperar, ou seja, está pagando por um estudo de alguma especialidade que seja bastante requisitada no mercado, que tenha grandes oportunidades de recuperar o investimento, sim, vale a pena. Mas em outras circunstâncias, acaba virando apenas mais uma dívida, ainda que uma dívida de custo relativamente baixo. O crédito estudantil costuma ter custos mais baixos do que outros tipos de dívida. Mas sempre é importante levar em conta a capacidade de recuperar o investimento que está sendo feito.